e muito bem guerreiros gravando a segunda parte do vídeo da Hilux Turbo 2-bit será nada melhor para começar um vídeo com a montagem essa belíssima montagem dos cubos olha aí riscos novos retentor do cubo original e claro graxa azul olha que beleza olha o outro disco aqui graxa azul retentor original como se acompanharam disco de freio novo fremax olha aqui a pré o pré-assentamento aqui na face de frenagem do disco certo o outro rolamento também engraxado azul todas as componentes do cubo higienizados nota 10 né guerreiros nota 10 certo muito bem guerreiros e estamos na segunda parte dessa revisão vamos continuar agora na montagem da revisão brutal da Hilux Turbo Olha que cena do Espírito será é isso aí vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem fala o leonetão e o mig e vamos começar agora mais um Vê-la do o Mãe. Hãããã não me pegou não me pegou na verdade você sabia eu sabia eu sabia vamos começar agora mais um VD a seu canal do que eu vai eu não vou deixar tá bom tá bom muito bem guerreiros eu não entendi então você começou com a os discos da Hilux Turbo e tá com a Icebag no fundo sim lembra lá que eu falei que a segunda parte seu término da revisão mais um trajetório Icebag vamos lá ver não vamos lá ver Icebag certamente que sim Olha que risar Icebag e como que tá linda cara tá linda demais e com esbíster então vai ficar sensacional você já viram que tem no teto dela né Olha lá já começamos fazer aquele layout dos acessórios ó e o rack do teto certo e os bíster trouxe aqui aqui guerreiros o vários acessórios Santo Antônio frontal tapete tudo eu falei ainda bem que você veio que você como eu disse no na Live falei não é questão de que ficou mal feito então de gosto às vezes ele quer uma coisa ali uma coisa aqui trouxe um acessório a mais aqui outra coisa vamos acertar colocar tudo isso para ele e vamos colocar e vamos vamos equipar Iceberg já tinha ficado nota 10 agora então com os acessórios olha esse aqui ó olha de frente que eles que você olha a outra a a turbo que caminhonete e Iceberg olha só e olha aí lindo né então naquele detalhe aqui da lateral esse retrovisor o friso da porta o friso aqui no para-brisa lindo 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 e o apresentador mig Miguel O'Hara o apresentador Miguel O'Hara você vai ser o apresentador Miguel O'Hara que fatiqueza e olha os bíster aí ex-bíster gente boa hein e eles aqui ó uma montagem da suspensão certo a manga de eixo lavadinha graxa azul engraxou aquele rolamento da manga de eixo que eu já já mostrei em vídeo para vocês certo pivô novo olha como é que fica firme ó pivô novo vamos tocar fluido de freio amortecedor vamos colocar os caiaba caixa azul chegou tava em falta que eles acreditam nisso tava em falta desse lado aqui também tá desmontado a suspensão certo o Billy tá aqui fazendo a troca do das corpos homocinéticas olha lá instalando as corpos novas aqui desse lado vamos montar ali esse semieixo vamos vamos fazer lá beleza Guerrero nota 10 né o tanque achar tá no lugar o tanque vocês viram na primeira parte do vídeo né o tanque já tá montado de volta aqui o cabo do freio de mão esqueci de mostrar a folga a folga que tinha antes que já tava folga aqui ó mas o cabo de freio de mão um serviço doce novo cabo de freio de mão bom então nessa segunda parte aqui vamos encerrar o vídeo e encerrar o vídeo e equipar a sbl no seu tamanho esquece vídeo mas vamos fazer os dois vídeos aí as cara faz também acredito que tem mais de 40 minutos mais ou menos dependendo do serviço da turbo aqui poderemos ter uma terceira parte poder ser terceira parte então primeira parte segunda e conforme for andamento do serviço poder ter uma terceira parte Beleza então que existe aqui é mais um vídeo de sabadão com a participação das caminhonetes dos bíteras e claro Lembrando que no final do que o iceberg terá o grande vídeo dela quando ela chegou a oficina ainda era estado de chão ali ela tava naquele cantinho enfim eu aprendi domingo que vamos lutar ajudou de novo você quer me derrubar né é pegadinha domingo não se esqueça eu não quero é pegadinha domingo tá bom guerreiros então vamos lá então sabe por que que eu não me pegue aqui ó eu tô tava eu tô colocando o pé para trás aqui agora ó não me derruba mais e depois eu vou fazer uma fatiga e olha esse momento épico aqui esbitra e Midas mas como é que é o seu nome é meu é eu preciso eu preciso chamar de Midas então e eles olha aqui os adesivos que os bíteras trouxe para Hilux Iceberg olha aí sensacional sabe aquele aquele lá até a inclusive tá parecido com essa aqui ó E aí ó ó eu acredito que é bem parecido com essa aqui ó e é parecido aqui Vitor olha aqui olha aqui olha lá é top essa aqui foi de seu que me deu essa aqui brinca um pouquinho com essa do tio só olha um pouquinho então daqui ó vamos colar aqui os adesivos na lateral colocar o spoiler para você colocar Santos Antônio Guerreiros Iceberg vai ficar a Hilux SR5 mais bonita do Brasil a notas que eu tô falando para você a nossa é sensacional Midas o esbito aí ele que vai fazer o Toyota aqui atrás tá não tá já tá pronto Ah tá tudo pronto aqui já trouxe que já pronto Ah não sensacional sensacional nota 10 nota 10 nota 10 e então beleza que eles olhem voltamos fazendo a revisão da 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 prata e estamos agarrado na orelha na nossa instalação de acessório da iceberg e aí manja de colar adesivo aí conhecem em e aí Se inscreva no canal 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 Guerreiros, essa caminhonete aqui Está demais Demais, olha isso Vídeo de sabadão com as duas Hilux do Esbiter Olha Sensacional Vamos resumir com uma palavra, vamos resumir com três palavras, sensacional, quatro palavras Eu não sei se você está conseguindo captar o quão nova ficou essa caminhonete com essa faixa, impressionante Olha aí Olha aí Esse é o estilo iceberg, hein? Agora o estilo iceberg vai ficar estilo garboso iceberg, eu vou colocar também essa faixa aí, eu vou dar uma emperequetada E o Esbiter trouxe cada acessório legal, vocês vão ver na hora que a gente for montar Linda, olha aí, 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 esse iceberg, merece uma foto essa posição aqui, né? Aliás, vou fazer um, vou fazer um clipe de fotos agora Muito bem, senhoras e senhores, esse vídeo de sabadão está demais, hein? Olha esse iceberg, que lindo, gente Esse iceberg está demais Agora está terminado a faixa lateral, tá? Que é a primeira parte do vídeo, eu estava tão ansioso para mostrar que eu não queria esperar Já foi feito o recorte aqui no 2x2.8 Ficou sensacional, gente Eu vou ter que ficar a filmar meio de longe, assim, para que vocês possam contemplar, admirar A Hilux Iceberg Dá até um orgulho, assim, um orgulho santo De ter feito essa caminhonete, querido, olha aí Eu não sei se eu contei, se eu contei eu vou reforçar Comprei a faixa lateral, vou estar na garbosa, comprei Eu achei que foi tão style, tão style que eu comprei por na garbosa Vou colocar a faixa e vou rejuvenescer os... Os... Os asilos da garbosa ali Vamos mudar... Ah, eu falei já, né? Que eu falei estilo garbosa com estilo iceberg Linda, Guilherme Linda, Guilherme Iceberg está ficando simplesmente linda E aqui na... Halux Prata do Esbítera Está seguindo aqui o protocolo águia já E aqui o apresentador MIG Coxinho do câmbio também novo no lugar Suspensão pronta E o pau cantando E o pau cantando Muito bem, guerreiros Primeiro RTC após o serviço da Hilux Prata do Esbítera Olha só o motor Estamos sem capucco O capucco está dando o serviço, guerreiros Olha lá Olha como é que o motor se movimenta Nas arrancadas Quando passa em buraco Olha, vou passar aqui na tepidação Olha o motor, olha Está percebendo o motor se movimentando? Olha lá Aí um coxinho de motor Ele precisa ser firme E suave ao mesmo tempo Toda essa movimentação do motor Ele tem que fazer de maneira Bem Suave Para não passar para dentro da cabine A trepidação Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Olha lá Aí às vezes o cliente anda assim E fala assim Poxa, eu nunca vi o motor aberto Olha lá como é que se movimenta Está vendo? Consegue ver ali A movimentação do motor Sensacional Esbíster 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 aqui, ó Guerreiros É uma satisfação muito grande, cara A gente descobriu alguns segredos Da manutenção Olha só que interessante A gente colocou Já tinha colocado o produto de caçamba Mas o Esbíster trouxe Um material aqui Para silenciar Para ficar mais firme Enfim Certo? Tiramos novamente Não tem problema E aí olha o que eu descubro Que o Flash Neg O Billy O pai da biela O menino mais caprichoso do mundo Ele colocou o motor de caçamba Olha aqui Preso com a ribite, né? Mas ele colocou Fitas dupla face, guerreiros Segurando aquela borda Olha só Quantos desses que eu já vi só na ribite E olha o tanto de ribite que ele colocou Meu Deus do céu, pra que tanta ribite assim, cara? Olha aí, guerreiros Eu falei pro Esbíster Olha o Esbíster A gente tá vendo aqui, ó E ele colocou um Colocou a ribite Mais um produto de caçamba E aí estamos colando aqui Essas fitas, ó Que vão falar a verdade, guerreiros Essa aqui Eu vou dizer pra vocês Que será a Hilux Mais bonita do Brasil Esbíster Todo mundo que chega aqui Para pra olhar ela E tira a foto, né? Todo mundo pegou Todo Guerreiros Ficou linda demais Deixa eu terminar agora os acessórios E dar uma panorâmica Olha ele mesmo O apresentador MIG Ai, guerreiros O Esbíster Esbíster Tá naquele momento transcendental De escolher a posição dos acessórios Encaixa daqui Encaixa pra ali Mais pra frente Mais pra trás Olha como que esse bag está Incrível, guerreiros Incrível Olha isso Já pareceu No domingo que tá barbudo E pareceu no índio Eu passo Olha aí Olha o frontal 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 Quebra-mato Frente Pumper Olha aí O rack do teto E claro Santo Antônio Colocamos já Aquela fita Proteção Embaixo E olha aí Show de bola Não, guerreiros É, show de bola Iceberg é simplesmente Railux É certinho mais linda Do Brasil Olha aí Mais linda do Brasil É, show de bola É, show de bola Muito bem Senhoras e senhores Estamos no RTC Na Hilux Prata Do Spitzera Eu tenho um nome pra ela Não sei se eu falo Ó, o Spitzera falou assim Ó, não coloca o apelido não Tá bom Mas o apelido que eu colocaria Eu falei que era com MB Lembra? Então Seria Hilux Maria Bonita Quem gostou aí? Hilux Maria Bonita Quem gostou Patize a sua camionete Com esse de nome Beleza? E manda fazer um adesivo Igual da Iceberg Então, guerreiros Que eu fiz uma volta Que eu fiz uma volta de 50km com ela Antes de desmontar Eu e o Spitzera Vim mandar aqui nessa estrada Pois é Guerreiros Eu fiquei percebendo O arrefecimento dela Ficava sempre no meio ali Sempre no meio Agora Com radiador novo Válvula nova Aditivo novo Olha lá Olha lá Deixa eu te mostrar Olha lá Vocês conseguem olhar lá Do que eu tinha Aí à esquerda do vídeo Tá do meio pra trás Tá vendo? Do meio pra trás É verdade Portanto, guerreiros O que eu quero com essa camionete Com esse vídeo aqui Dentre outras coisas É que você cuide Dos seus Das suas coisas Dentre outras coisas Eu quero que você cuide Dos seus bens Certo? Carro Camionete Casa Calçada da casa Chegar na oficina Eu vou mostrar pra vocês É a calçada Tinha quebrado um pedaço Eu falei Não vou deixar quebrado Poxa vida A calçada da frente ainda Tá reformando agora Nesse exato momento Quando eu chegar lá Talvez vai estar pronto Eu não sei Eu deixei reformando Certo? Agora estamos num sábado Vocês devem ter assistido A primeira parte Deste vídeo Do sabadão, né? Então tá aqui agora Nesse exato momento Não dá pra vocês verem A hora Ali Deixa eu ver se eu vou mostrar Agora aqui Meio dia e 26 Entendeu? Não almocei Claro Hoje é dia que a gente Fica sem almoço Beleza, querido? Sabadão como esse A gente fica sem almoço E não tem problema Isso aqui é assim que funciona A oficina é assim A gente tem que terminar o carro Mas temos que terminar Com responsabilidade Testando E a camionete Tá fantástica, guerreiros Esse câmbio Como eu falei pra vocês Essa relação, guerreiros É impressionante, ó Estou a 100 por hora Nesse exato momento 2.100 rotações Ali Olha lá 100 por hora 2.100 rotações Sem forçar o motor Ou seja Pra viagem Quer viajar com estilo Quer viajar Na boa Então, olha aí Raluco semi-garbosa O grande problema dela O Esbiza ficou com medo Que eu falava tanto Da bomba semi-eletrônica Que do radiador Mas o radiador dele Estava com 170 mil Original ainda E a bomba semi-eletrônica Vai durar muito tempo Tenho certeza O tanque estava limpo Por que, guerreiros? Critério no abastecimento de VI No abastecimento Ou seja Busca os melhores postos E não os mais baratos Troca do aditivo do radiador E a maioria das pessoas Não fazem Entendeu? Troca do fluido de freio O óleo da direção dela Também não estava tão queimado Porque ele também tinha trocado Agora trocamos novamente Entendeu, guerreiros? Então Cara Essa caminhonete aqui É tipo de um ícone Um ícone A palavra que eu uso No nosso canal É monumento, né? Então vamos lá Então é um monumento Essa caminhonete do Esbiza aqui Esta aqui É um monumento A zelo de veículo Zele do seu veículo Você vai chegar assim Porque eu parei para fazer ela Enchi o tanque dela Para fazer esse Esse percurso aqui Além de eu encher o tanque É para deixar para o Esbiza E partir Voltar para casa Certo? Então eu já enchi o tanque Aí parei no posto Duas pessoas Vai vender? Vai vender Eu estava tirando foto dela, né? Para me guardar Meus arquivos pessoais Vai vender? Vai vender? Quer vender? Eu compro Quanto você quer? Quanto você quer? Aí eu mandei Eu quero 200 mil O cara falou Rapaz, 200 mil Eu tinha que ter filmado, cara Eu tinha que ter filmado O cara olhou Até com a sua cabeça Mas não está caro, não Olha, rapaz Essa caminhonete está caro Olha essa caminhonete aí 170 mil quilômetros rodados Rapaz, é muito legal É muito bom Então, guerreiros Eu quero mostrar para vocês Isso aqui De muito da sua caminhonete E vocês estão ouvindo Algum barulho nela? Eu vou ficar quieto agora Por uns 10 segundos Eu quero que vocês me falem Se vão ouvir algum barulho interno Perceba aí Deixei 15 segundos Vocês perceberam Qualquer barulho interno Dessa caminhonete Ou qualquer outro barulho Qualquer outro ruído Não tem, guerreiros A caminhonete é simplesmente Impecável Imaculada Insubstituível Incopiável Sensacional Certo? Ou como diria o Michael Pesavento Nota 10 Com uma palavra Vou resumir em uma palavra Nota 10 Então, gente Quando você cuida do que é seu A manutenção Primeiro A manutenção preventiva Ou o zelo em veículo É sempre mais barato Por incrível que pareça, guerreiros Zelo em veículo É sempre mais barato Sempre Você pode até se enganar Mas não é O tal do deixar Para depois É sempre mais barato, guerreiros Não importa o carro que você tenha Não importa Cuide Insere Lave Troca o óleo antes Eu sempre falo o seguinte Veígos devem trocar o óleo Com 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros Para que mais do que isso, cara? Para que mais do que isso? Fala para mim Eu tenho quase certeza Que você não roda 5 mil em um ano Eu tenho quase certeza Tirando raríssimas exceções A maioria das pessoas Não roda 5 mil em um ano E olha Que a indústria automotiva Calcula Uma rodagem Entre 10 e 15 mil por ano De uso normal De veículo Uso cotidiano Uso normal Entre 10 e 15 por ano Aí eu pergunto E a Hilux Incrívelmente vermelha Tem 350 mil Em 4 anos de uso E a luz bistra Por outro lado Tem 176 mil Em 18 anos de uso Faça as contas aí Então, guerreiros O que importa É você cuidar bem Como eu disse No vídeo de avaliação Dessa caminhonete Não sei se vai antes Ou depois Eu não vou botar o card não Que acho que vai ser depois Outra Hilux Ele passando Viu? Incrivelmente cinza Guerreiros Um zelo Que os vintestados Têm com essa caminhonete Ele só reflete Nessa qualidade 18 anos depois Porque o produto É bom Porque este produto É bom Porque este veículo Essa caminhonete É boa Não adiantaria Você dispensar Um zelo como esse Em qualquer outro carro Detão Você defende muito A Hilux Detão Você é muito Fanboy Detão Aham Faz o seguinte Compra agora aí Um carro da Fit O francês E vamos ver O que é aquele Fit Faz só isso aí Compra aí Daqui 18 anos A gente conversa Beleza? Então pronto Guerreiros Duas excelências Se transformam Numa excelência Ainda maior Duas mediocridades Se transformam Numa mediocridade Ainda maior Uma excelência E uma mediocridade Não se transformam Numa excelência Vão se transformar Inclusive Numa mediocridade Já tem o ditado Uma maçã podre Contamina todo o cesto Portanto Guerreiros A excelência De zelo Do Spitzera Combinou Totalmente Correspondeu Totalmente Com a excelência Desse produto Que se chama Toyota Hilux Ah Netão Agora você foi Foi bom Foi demais Então Guerreiros Contrafatos Argumentos Tem argumento Contrafato Eu não estou mostrando Eu não estou dirigindo A caminhonete aqui Vocês estão vendo Em tempo real Dirigindo ela aqui Por alguns 10, 20 km Vocês estão ouvindo Algum barulho A caminhonete Olha Você pisa e responde Uma caminhonete De 18 anos de uso Entendeu Então Guerreiros Pense bem Nisso tudo E eu estou impressionado A relação Aqui porque reclamo Da Garbosa De estar A 100 por hora Esgoelando o motor Essa aqui não Essa aqui tem uma relação Quase que perfeita Portanto Guerreiros Aquela Hilux Turbo Que eu falei para vocês Que eu estou de olho nela Para a gente ir lá ver O estado dela O que eu estou pensando Guerreiros De pegar E ir lá olhar Conforme for o preço dela Trazer ela Turbinar Garbosa Né Zé Galego Não E aí Coloca esse câmbio nela Fazer um upgrade Não Mas aí é bagunça Aí bagunça a Garbosa Né Guerreiros Como disse o Zé Galego Naquela defensoria dele De manter a Garbosa original A Garbosa é o que é Porque é original Pois bem Muito bem Nem é que eu arrume a outra Então Não sei Vou pensar em alguma coisa Até lá Primeiro vamos lá ver Essa caminhonete E depois a gente Decide o que fazer com ela Se comprar também Tem esse negócio Se comprar Muito bem Senhoras e senhores Então esse aqui é o RTC Da Hilux Maria Bonita Que o Smith Ela não falou Para botar Maria Bonita Então faz o seguinte Quem quiser A Maria Bonita Coloca na sua caminhonete E teve uma outra Que eu falei graciosa Num vídeo passado Aí não falei Então Aí você também Tem o Maria Bonita E graciosa aí Apelidos carinhosos Para apelidar sua Hilux Beleza Só vale Hilux Né Cedric É verdade Num horda né Tritão Maria Bonita Horda Tritão Maria Bonita Ou então S10 Maria Bonita Hein É escuto Num horda né Então vamos lá Guerreiros É isso aí Estamos chegando No Sinop já Daqui no Sinop Tem mais uns 7, 8 quilômetros Tem um caminhão Fazendo alguma coisa Na contramão aqui Eu não sei o que é Deixa eu ver O que é que ela está fazendo Número 2 Será Esse é o número 2 O motorista aí Está com problema Ele ali parou Ali de contramão Porque o número 2 Pegou firme ali Então vamos embora Guerreiros Show de bola E a gente Continua Para encerrar o vídeo Lá na oficina A parte 2 Da revisão Brutal Da Maria Bonita E a apresentação Da Iceberg Só uma palavra Né guerreiros Nota 10 Muito bem Senhoras e senhores Após este RTC Que vocês acompanharam Aí Estamos aqui Caminhonete Fazendo aquela Checagem Final nela Olha Tudo Devidamente Montado Os acessórios Já tinha A história Novo É na Iceberg Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar Para vocês Aqui A A Luxprata Do Isbítera E eu encerro o vídeo Para a gente Partir para as perguntas Esse é o vídeo Sabadão Com Iceberg Como é que ela ficou Depois de pronta Beleza Vamos lá Guerreiros Então é isso aí Olha a revisão Como é que ficou Olha isso Guerreiros Nota 10 Olha esse parafuso Aqui Não Olha que beleza Esse parafuso Impressionante Impressionante Senão de freio Manga de eixo Todos os fluidos Trocados Os filtros Trocados Totalmente Sensacional Guerreiros Sensacional Tanque limpo Nota 10 Nota Simplesmente 10 Resumindo Com uma palavra Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Aqui no Parabarro Traseiro A gente Pegou nosso gabarito E pintou 4WD Aqui Certo Tirou fora 4WD Olha isso Nota 10 Foi alinhado Balanceado Tudo Cheguei com ela Agora a caminete Está perfeita E desempenhando Bem Nossa Sensacional Então Desta maneira A gente Encerra Ah E outro detalhe A caminete Ficou mais firme Deixa eu ligar O flash Aqui Isso A caminete Ficou mais firme Está bem Nossa Está diferente Demais Os vídeos Vai ver A diferença A vibração Parou O barulho Do capu Obviamente Parou Ah Falando em capu Guerreiros Alguém perguntou No vídeo Um dela Mas não tem Forro de capu Tem Vem Colocar aqui Olha lá Olha o forro de capu Vamos baixar Para a gente ver O motor Após a revisão Então o forro de capu Vem colocar aqui Ele trouxe A gente fez aquele serviço As dobradiças Que eu mostrei Para vocês Tiramos o capu Passou o veta Veta capu O famoso capu E colocou o forro de capu Gente Os vídeos Trouxe tudo Os acessórios Que ele queria Colocar nessa Esse bag Trouxe tudo Então aqui A caminete Está original Então quem perguntou No vídeo Um Eu falo Você assistiu O vídeo Dois Mas espero Que assistisse O vídeo Número dois Beleza Olha Que sensacional Olha lá Agora Isso Olha o motor Que coisa linda Esse Billy É um artesão Ele é um Ourives Ele pega assim Uma grama de ouro E vai trabalhando Trabalhando Estou só no Hilux Uma grama não Um quilo Você precisa de um quilo Para fazer um Hilux Como é Um quilo de ouro Você faz um Hilux É um artesão Um Ourives Olha só o forro Do capu Agora está devidamente instalado Viu Você aí Comeu quente Ou você comeu cru Ou queima a língua Você foi falar Deixa o serviço terminar Capu Forrado E o detalhe Que eu falei para vocês Com o Veda Capu passado Olha ele aqui Olha ele aqui Pontinha dele ali Tá vendo Brantinha ali Amarelinho Palha Cor de palha Show de bola Então queridos Vamos encerrar aqui Os Bits Muito obrigado Pela preferência Cara Sensacional Prazer estar aqui Sensacional Nota 10 Muito obrigado mesmo É Cara Superstigia muita gente E é uma responsabilidade grande Eu fui andar com ela Agora andei uns Nossa Andei uns 200 quilômetros Eu acho Porque vai andar 2700 agora Pra voltar pra casa Então a gente tem que ter certeza Beleza Obrigado De novo Muito obrigado Propisado do Iceberg E aí a gente vai encerrar esse vídeo De sabadão Com o Iceberg Pronta Nos acessórios E aí Tem mais uns detalhezinhos ainda Pra fazer Guerreiros Que essa aqui vai ser total Mas vamos Encerrar Show de bola Guerreiros Então vamos Em seguida Continuamos no Iceberg Chegou uma pessoa aqui Admirando Perguntou Esse nome que veio nela Tão top que ficou Né Não custalha esse nome Esse bag aí Certamente que sim Vai ter que tirar Tira não 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 Fique de sabadão Tem que ser surtidão Vos apresento O novo O novo Polidor de faróis Do BDA O MIG Olha aí Olha só como é que ele tem habilidade Olha como é que ele é profissional Olha só Olha como é que Olha aí Olha o inspecionamento dele Olha aí Aí conhece Olha só Olha só Viu o ponto ali Que precisa ser corrigido Olha lá Olha lá Isso é profissionalismo Detalhamento Olha aí É assim que funciona Olha aí Guerreiros Vocês estão vendo Isso que é um profissional Olha lá Sensacional Uma 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 É Vou resumir com uma palavra Nota 10 Olha se profissional Quem não tem as manhas Não inventa não Sem auxílio de um profissional Só o mel Só o mel Se vê esse meme Que é meu irmão Guerreiros Se vê esse meme Do Quem não tem as manhas Não entra não Com auxílio de um profissional Aí o cara não fala assim É o mel É o mel Doce com o mel Não fala? Nós não usávamos essa gíria Lá nos anos 90 É o mel É o mel Não usava? Cara A vida Tudo se repete Aliás Tudo Nada se cria Tudo se transforma Olha aí Olha o profissional Olha esse profissional aí Usando o produto Mostra como é que você faz Diz o produto aí Vai lá É muito profissional Tem as manhas Não entra não Sem a instrução De um profissional Muito bem Senhoras e senhores O Mário Barnoevo É o vencedor Do leilão Do chaveiro do Big Portanto Ele já fez o pique Está aqui O pagamento Do chaveiro do Big Olha aí Fala aí Obrigado Barnoevo Obrigado Barnoevo Aí ó Alegria Vamos ao seguinte agora Vinte sabadão Surtidão Vamos Vamos embalar o chaveiro E vamos mandar Para o Pais Nevo Agora Beleza É isso aí Quem já comprar Com esse dinheiro aí Comprar todas as coisas No mundo É uma nota grande Dez reais Não é cem Esse aí Cem reais Obrigado Pais Nevo E aí galera Hoje eu estou aqui Indo para o Piscina Cedo E hoje a gente está Em outro caminhonete E eu estou aqui atrás Dentro da capota E o bancão Olha aqui Estão vendo Eu não estou nesse banco Eu estou aqui atrás Daí vai lá Vendo todos os movimentos Daí eu vou sair Por esse cantinho Daí vai abrir A capota Daí sai por esse cantinho Venderam Então É isso aí Eu estou com uma carteira E tem dinheiro Tchau galera Tchau galera Olha aí Olha aí Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão E aqui está o verdurão E eu estou testando ela agora Certo O mig gostou da verdurão Foi para vir comprar uma É eu gostei da verdurão Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele falou Que esse aqui é o banco dele Ó Tem banco aqui Olha lá Ele gostou da verdurão Por causa do banco Netão está suja Netão Calma Não está entregue Estou testando Daí dá para viajar Aqui dentro Daí eu gostei Eu gostei Da verdurão Eu quero ela Beleza Guerreiro Estou testando Estou andando na verdurão Estou andando na verdurão Para a gente terminar Entregar ela Beleza? Aí No teste Eu vou descobrindo Cada detalhe Cada ruído Corrige, anda Corrige, anda Ajustes Enfim Beleza? E eu comentei com vocês Que estava arrumando a calçada Não sei se vocês lembram Aqui Aqui tinha um quebrado Bem mais ou menos por ali Assim Quebrado Aqui na rampinha Então Aí o que eu fiz Eu fui Mandei Chamei nosso Nosso encarregado E falei Quebra tudo até o final Cavuca lá no fundo Mete a treliça dentro aí E vamos fazer um novo Desde embaixo Está assim uns 30 centímetros Para baixo aí guerreiros O que eu falei Conserve o que você tem Certo? Olha lá Aí ó Foto Ósica Gostou aqui Do mig aqui Vai lá Uma foto aqui Um, dois, três E já Ah É o migue aranha Faz de novo Vou filmar Faz de novo Liga Vou filmar O migue aranha Faz um poção Do migue aranha Primeiro deixa eu tirar uma foto Eu ia tirar Não tirei Faz uma Vai aí Tudo Joia Agora faz o migue aranha Vai lá O migue super Como eu falo para vocês Valorize o que você tem Certo? Desde quando era lá na esquina Naquela paredona cinza lá Era lá naquela esquina cinza lá Era lá Eu já cuidava Desde quando era lá Certo? Era alugado Tal Então era lá Então já cuidava lá Graças a Deus Deus me deu a outra esquina aqui Ó Então pronto Show de bola? Deixa eu mostrar para vocês aqui A gente vai sempre arrumando Não pode deixar quebrado Quebrou um pedaço ali Já mandei arrumar também Enfim Já fui quebrando E tudo Show de bola? A fachada vocês já viram, né? Então vamos lá então Vamos lá então Prosseguindo com este vídeo De sabadão aqui Com as caminhonetes do Spitzera Olha só Guerreiros Iceberg Como que está ficando Lindo, né Guerreiros? Lindo E já peguei alguns acionistas Para a garbosa, tá? Faixa Raque do teto E calha Que eu já estava querendo Colocar a calha Pedi Vou dar uma imitada aqui Ó o apresentador Ó lá o apresentador Dá a volta por trás Olha lá Guerreiros Antes de mais nada Deixa eu mostrar para vocês Estão vendo que a dianteira Está um pouquinho mais baixa Então A gente vai levantar E vai deixar na mesma altura Aqui A dianteira e a traseira Vamos deixar retinha Deixar ela retinha Beleza? É isso aí Show de bola Guerreiros Olha só Eu já mostrei O frontal A calha de chuva Colocamos Calha de chuva Raque E estamos colocando O engate Olha ele aí O rabicho Show de bola Nossa Sensacional E esse Iceberg Na porta aqui O pessoal pensa mesmo Que é uma Hilux Modelo Iceberg Ficou legal, né? Que ela é branquinha Ela ficou toda essa Ficou top demais Está linda Vocês sabem Que veículo é esse Que o perito Do canal Está vestureando Ela mesmo A ZZ Top Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Nada melhor Que o profissional Perito MIG Vistureando o serviço Olha aí Olha os detalhes Que ele vai olhando tudo Ele olha item por item Checa tudo Guerreiros Beleza? Aí Marcelão Caminhando aqui Vamos mexendo E vamos Vamos Desmontar Esse aqui é um vídeo De uma tomada de sabadão Para mostrar para vocês Agora já vai acabar de desmontar E sábado ela já vai Aliás Sábado Esse é tomada Vai ao ar Mas o chassi já vai para pintura Beleza? Aí o apreciador MIG Está aí O perito MIG Está cuidando de todos os detalhes Olha esse olhar Profissionalista Olha esse olhar Olha como que ele vê o detalhe Olha lá Aí conhece Quem não tem as manhas Não entra não Sem auxílio de um profissional E aqui temos o melhor Gabaritado do Brasil Olha aí Perito MIG Olha lá Guerreiros Um cliente olhando a iceberg Olha aí É demais Olha só Sensacional Vamos levar ela na alta elétrica Agora para ver a parte elétrica dela Total Certo? E aí se até sabe É pronta Eu coloco o final dela Mas vou filmar ela saindo aqui Para vocês verem Ficou linda hein Guerreiros Ficou linda Com os acessórios Que os bicicletas trouxeram Ai Esse DIVA CR5 aqui Cortesia do detalhe Original Pulamos também Capota marítima Protetor Vai embaixo do protetor ali Olha aí E ele mesmo O artista Da boleia Ficou boa Bili? Cheirando a tinta né? Vai lá Vamos Vou filmar essa aí Só para nós ver Como é que ela ficou Ficou boa? Todo mundo admira esse verde E a verdurão ali Todo mundo admira esse verde Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem Guerreiros Olha as Easy Top aí Totalmente desmontada agora Olha só Chassi desmontado Vamos lavar Levar para pintar Certo? Nota 10 né? Vamos lavar embaixo Aqui Vocês conhecem o protocolo AG Você já conhece Como a gente trabalha né? Vamos dar uma lavada Primeira Para depois levar para a pintura Vamos começar a remontá-la agora Deixar ela Naquele estilo ali Olha lá Estilo Iceberg Olha aí Eu não vou falar muito Da Iceberg agora Porque ela tem o vídeo dela Só para deixar os status Para vocês de serviços Beleza? Iceberg está aqui A verdurão está ali Também nos ajustes finais já Elevador E está aqui Iceberg Que ficou magnífica Os acessórios estão lindos Beleza Guerreiros? Agora Vamos começar mais um Aquele momento Que você espera a semana inteira Sim Mas e hoje o tema é a Amarok Hoje o tema vai ser a Amarok das perguntas Guerreiros foi polêmico Vida a Amarok dessa semana Aquele motor lá Rapaz tem gente que defende a Amarok Eu não sei se tem raiva do canal De mim Da raiva Eu não sei Não sei se é o Dimas que manda Mas vamos lá Eu diria que é quase que temático Essas perguntas dessa semana A Amarok Defensores e promotores Da Amarok Mas vamos lá O que vocês querem ver É isso aí Então vamos lá Vamos começar agora Mais um Pergunte ao Mecânico Netão E ao Mecânico Johnny Vamos Chegou mais um Sabadão E com ele O Pergunte ao Mecânico Netão E ao Mecânico Johnny Vocês já ouviram falar do Johnny aqui? Já falei pra vocês Do meu amigo Johnny? É isso aqui Johnny Mason Nós somos amigos Desde 1989 E dá 33 anos 33 33 anos já O pessoal sempre pergunta assim Nesse tempo todo Vocês já brigaram uma vez Já brigaram duas vezes No murro Ele apanha as duas vezes Batia as duas vezes Apoia as duas vezes Apoia as duas vezes E o Mecânico O Mecânico não tá aqui hoje Então ele vai ficar hoje E fazendo o No lugar do Mecânico Isso Aí você vai acompanhando As perguntas Se você quiser complementar Alguma coisa Aqui o Johnny Ele é montador De silo Sabe esse silo De armazenamento de grãos Essas coisas Se você aí Tiver qualquer dúvida Eu posso falar Que eu passo pra ele A dúvida Que manja Aqui ele é o pai Do cara Da Kepler Baby Olha a propaganda Da Kepler aí Beleza Guirreiro Então uma dúvida Tal Você pode falar Alguma coisa Se você ficar na dúvida Na dúvida Você fala Se você quiser complementar Você complementa Quer contar uma história Você conta Tá na liberdade Pode ser alguma coisa Descer os secadores Para soja Pode falar com ele Vamos lá E a primeira de hoje Guirreiro A primeira De uma pergunta É a participação Incrível Do Mário Sérgio Nogueira Bairro do Evo O pai do Bairro do Evo É você mesmo É o Mário Sérgio Nogueira Bairro do Evo Que é o Mário Do Bairro do Evo Que tem os dois perfis Depois eu fui confirmar Aqui Tem os dois perfis Ele foi a segunda Pessoa Mandar um valeu Para o canal Guirreiro Então se você quer Passar Mandar um valeu Para o canal Qualquer valor Você entra aí Eu disse Os três primeiros Eu vou citar aqui Os três primeiros Valeu Porque depois Eu não vou mais lembrar Mas O Mário Sérgio O Mário Bairro do Evo Mandou para nós Show de bola Agora vamos começar Antes Guerreiros Eu lembrei Deixa eu passar o vídeo Aqui Só um momento Deixa eu pegar o vídeo Aqui Guerreiros Para Para falar Para vocês Comentar Para vocês Vocês ficaram Interados Eu quero mostrar Para vocês O vídeo Que resolveu Uma visita Que a gente recebeu Aqui dos inscritos De Rondonópolis Mas infelizmente Justamente no dia Que eles vieram Aqui Eu não estava Aqui O Maílson E o Genivaldo De Rondonópolis Vieram nos visitar Assiste aí E aí Guerreiros do BDA Aqui é o Everton O filho mais velho Do Netão Aí a gente está Aqui na oficina Logo após o almoço Aí chega dois inscritos Aqui Todo animado Felizão Cumprimentando Todo mundo Eles falaram Que quer dar um testemunho No evento Fala aí Maílson e Genivaldo Genivaldo Senhores Podem vir aqui no BDA Nota 10 Você pensa no atendimento Você se sente em casa Aqui Foi recebido aqui Pelo milionário Que é a atendente Aqui Como é o nome dela mesmo? Letícia E o Diogo E o Diogo também O atendimento Nota 10 Aqui pra nós A recepção Você se sente Totalmente em casa É por isso que o BDA É tão grande Porque os funcionários São igual o Netão Pensa na recepção Fala aí Maílson É isso aí Netão Cara Você tem A equipe Cara Que atendimento Bacana Conhecemos seus filhos aqui Rapaz Nota 10 Pessoal Do canal Podem vir BDA não é só Qualidade no serviço O atendimento é espetacular Nós somos de Rondonópolis De Rondonópolis Novo Troca óleo Troca óleo Aos 80 mil km A Iverco 150 mil km Eu andei com uma E trocaram só na quilometragem O que você fala sobre isso? Só troca do meu caminhão O pônei O pônei é o nome do seu caminhão A cada 35 mil km Adilson Cara É bom saber disso aí Caminhão Vamos lá Qual que é a explicação De caminhão Que é essas altas trocas De óleo Primeiro Uma caminhonete Vai de entre 5 e 8 litros De óleo De motor Um caminhão Vai entre 30 e 40 Primeira diferença Só que 80 mil km De 150 mil É muito quilometragem O que eu conheço Alguns programas De lubrificação Aqui no Brasil É que o caminhão Ele tem que participar De um programa De lubrificação Daquela determinada Marca de lubrificante E toda a quilometragem Que ele faz O óleo É medido Historiado E é reabastecido Que ele vai baixar Nessa quilometragem toda E vai sempre repondo O óleo Eu Eu acredito Que para caminhão 30 mil km Está muito bom Muito bem pago Certo Muito bem pago 30 mil Se você coloca 30 mil km Um caminhão Que tem 35 litros De óleo 32 litros De óleo Comparado com a caminhonete Que tem 7 litros Você vê que E a caminhonete É para 10 3 vezes 8 24 4 vezes 8 32 Então você vê Que a cada quadro 4 trocas Do arraio louco Você troca Quase que a letragem Vai no caminhão Então fica a mesma coisa Ali E aí caminhão O caminhão Geralmente Ele anda 1.000 1.200 1.500 km 2.500 km Por dia Então o caminhão Fazer 30 mil km É um trabalho Por isso Que caminhão Troca nessas altas Kilometragens Porque se o caminhão For parar de 10 10 mil O cara troca Semanalmente A hora do motor Aí não dá Então tem que ter Uma alta Kilometragem Aqui mesmo Mas essa de 80 150 mil Eu achei um absurdo Mas estão São da Europa O Adilson Silva Tá lá na Espanha Por isso Que tem caminhão Renault Caminhão Que tem aqui no Brasil Que não tem o Renault Lá na Espanha Guerreiros Estradas melhores Os caminhões Não andam com sobrepeso A temperatura Lá é mais fria Do que aqui A qualidade Do lubrificante Dos olhos Lubrificante também Eu acredito Que é superior Certo Então tem vários Fatores Pra contribuir Pra essa alta Kilometragem Show de bola Guerreiros Agora Nós não teremos Um participante Da turma dos mal-vindos Da turma do Juninho Turma do Juninho 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 Do nono Naná 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 Do nono Seu nono Do verdeiros Não Mas temos um postulante A turma dos mal-vindos O Alex Ádivo Cara Eu não acredito Que você Falou isso aí Que você falou Não acreditei Vamos ler primeiro O que ele falou Alex Ádivo Falou assim É um inscrito Antigo no canal Não acreditei não Ele falou assim Nathão Vai me desculpar Não Desculpa Não Já vou falar Para você Que não Desculpa Mas a Amarok É a caminhonete Mais estável E confortável Para andar no asfalto Incluindo muito menos Nas curvas E copia muito bem Das inspeções Das pistas Agora Se contou biturbo Desde o lançamento Eu sabia Que era para dar pau Andaram o tempo inteiro A 180 Não tem outra Não tem outra Que chega perto Desquisito A que mais se aproxima A frontier Construção traseira Que eu chamo De Multilink As Hilux Todas tem problema De radiador Tanto é que você Começa a trocar ele Mesmo nas revitalizações Alex Cara Eu vou fazer igual o Batman Eu não acredito No que eu ouvi Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Eu entendi bem O que você colocou Aqui Para esse vídeo Tá Você falou Que ela é Estável E confortável Aqui Depois eu falo assim Esse motor Desde o lançamento Eu sabia Que não era Para dar pau Não era Ah tá Você não falou Que era para dar pau Você falou Que não era Para dar pau Andaram o tempo inteiro A 180 A 200 Não tem outra Que chega perto Esquisito Cara Eu não estou entendendo você Não Alex Ô velho Você está postulando A entrar na turma Dos mal-vindos Você vai entrar Cuidado Cara Eu mostrei Aquela net É impressionante Você falar Isso Eu não entendi Realmente É como No F3 Dessa maroca Eu falei Pessoal que fica Gavando a suspensão Conforto Eu não estou vendo Nada de tão Extraordinário Aqui não Não vi Olha aqui Olha aqui o Nanaki Como eu fiz Já entrou Numa dos mal-vindos Também Mas a estabilidade Pelo menos Estabilidade ganha Pelo menos nisso Não é Mas se fica em cima Do guincho Por que adianta Ter estabilidade Não Mas a estabilidade Eu já andei Numa e ela Estabilidade Eu estou Esse canal É assim Guirridos Ih Railux Como é Railux É boa a estabilidade Também Mas eu acho Que é da Baró Também Tá bom Mais um Mais um Mais um Só nisso Que cancha Só nisso Tá bom Só nisso É De estabilidade Eu não corri Porque ela não Caminagem de tal Não Eu falei Para o cliente Eu falei Eu não vou correr Não Vou não Não vou não Não vou mais risco Não Aí Todo mundo Elogia A suspensão Inclusive o Johnny Já que o Johnny Elogiou Eu vou Vou acreditar Mas eu falei Eu não vi nada De tão extraordinário Assim Naquele RTC Certo Agora se o motor biturbo Não é para dar pau Não é para dar pau É isso que você falou Um motor problemático Como esse A caminete é tão ruim Que a Volkswagen Não pega na troca De outra Amarok Vocês Acham a Amarok Melhor que a própria Volkswagen Alex Arden Eu não entendi Aí você fala Da Railux Você também é Você não gosta de Railux Eu acho que uma Railux Aquela de madeira Que caiu na sua cabeça Meu filho Você ficou traumatizado Com ela É isso Ô Alex Você sabe que nós temos Essa pegada Cômica aqui no canal Cara Eu discordei Do que você falou Não vou te culpar não Não vou te culpar Não tá desculpado O Meio não falou também Que é estabilizada Então vai lá Tá desculpado Agora o resto aqui Não concordo não Beleza Mas ó Cuidado Que você tá perigando A postular O encargo Lá na turma Dos mal-vindo Antônio Souza Netão Me tira uma dúvida Minha Railux Ele está com 321.000 km rodados Qual óleo você me indica Para usar nessa quantidade De km rodado No momento Estou usando O 10 da Lua 40 Posso continuar Usando esse Ou você me indica Outro mais grosso Antônio Souza Você tá com óleo Correto Indicado E não o modifique É esse aí O que eu te aconselho É ele a trocar Com menos suprometragem Se você estiver Tocando com 10 Que geralmente Todo mundo troca Passe a trocar com 5 Pronto Porque Quando um motor Ele é Desenvolvido Lá na fábrica O engenheiro Já prevê Essas folgas Que terão Ao longo Da sua vida útil Entendeu E para a Railux 320.000 km Diferentemente De Amarok Nem refrescou Os anéis ainda Tá sentando O anel ainda Então você continua Usando o anel correto Que pode estar Com um milhão De quilômetros E você continua Usando 10W40 Por que? As folgas No motor São somente Nas peças móveis As que se trocam Na usinagem Bronzinas Anéis Pistão Pino Bucha de biela Ali que estarão as folgas Mas nos dutos De lubrificação Tanto no bloco Quanto no cabeçote E até mesmo Pescador Esses locais Não tem folgas Eles não tem folgas Portanto Se você colocar Um óleo mais grosso Você vai ter um déficit De lubrificação Então o óleo mais grosso Terá dificuldade De passar por esses dutos É a mesma coisa Que você puxar No canudinho Um suco de laranja E um milkshake Entendeu? Quando você coloca Um óleo mais grosso Fica bem mais difícil Pra ele passar por ali Então continua 10,40 Tá perfeito Show de bola, Antônio? O Breno Sobre o quarto É 4x4 E ser manual Precisa utilizar Na embreagem Para ligar a tração Aí o Jonas Cândido Ativou a hashtag Socorro Netão Breno sim, cara Tem que Ativizar na embreagem Todas as vezes Todas as vezes Que você for fazer Uma mudança De 4x4 E se possível For Vamos lá Que nem vocês viram ali Eu fazendo Sempre com o pé Na embreagem Num câmbio automático Sempre no neutro Não Netão Eu estou a 60 por hora E como só chover Eu quero ligar a tração Exatamente Aí você liga a tração É Você não Num carro automático Você não precisa Pôr no N Mas você coloca Tira o pé do acelerador O carro manual Você O carro manual O ideal ali Tira sempre o pé do acelerador E puxa a tração devagar Eu prefiro sempre Toda vez que eu vou fazer Essa mudança De 4x2 Por 4x4 Sempre fazer com o veículo parado E se é manual Pusando a embreagem E se for com o automático Sempre com o alavanco do neutro Sempre Para mim isso é imprescindível É imprescindível Para manter O motor no funcionamento Muito bom Beleza guerreiros Então Se alguém falar diferente disso Eu imagino que a lombada é sua Essas que amanecem Uma garbosa Que a roda livre Ainda é manual Ainda é manual Aí sim Você tem que parar Porque Você tem que ligar 4x4 E não pode ficar andando Com a roda livre Acionada Não é bom para o carro Portanto Eu te falo o seguinte Eu pararia o veículo E pisaria na embreagem Sim Para fazer A troca das trações Eu indico isso Beleza A troca de 4x4 4x2 E eles De onde você foi lá E foi lá Você não quer É pô Para mim aí Pô Eu vou começar a tomar Tereré por causa dele Para só tentar com os dias Com nós aí Toma tereré o dia inteiro Parece um Uma largata Tanto tereré que toma Tereré hidrata Tereré é tudo de bom Eu não conheço Eu não conheço tereré aí Eu vou começar a tomar Que é bom Cristiano Soares Imagina o preço Dessa realidade Nas mãos de revendedores Aqui no Ceará Passaria dos 150 mil Em Fortaleza Impressionante preço de hidrata Fora da realidade Aí o Leandrão falou assim Isso é verdade Diversas vezes Sai daqui de tapipoca Para ver caminete surradas E super valorizados Aí fica difícil E ele se acredita Que o Esbita Falou com esse caminete Lá em Ceará Não tem valor Ele falou que é 40 Quantos mil Caminete Eu falei que é agora Quando termina Ela te paga agora Fix Falei impressionante Aí eu penso Também se não tinha mais Igual dele lá Ele falou Não tem Caminete de carro Lá disse Que é só mais doces Mais assim Clássico Né Esses mais clássicos Assim Não tem muito lá Falei Pô, o pessoal Parece que não Sabe que é bom Né Dário Borges Vi o vídeo Quando o Halux Quebra Alguma coisa É culpa Do fabricante Dessa coisa Exemplo Halux Quebrou o jadequinho Halux Quebrou o morcedor Halux Deu pó no bico Halux Deu pó em turbina Mas nada Mancha A imagem desse carro Porque a culpa É de uma usa Etc E tal Aí o Fernando Henrique Falou assim No vídeo Ele falou De problemas Em todas as caminete Range 210 Amarok Ou seja Não pediu Deu só Halux Express Quantas Ranges Estouraram o motor Sem nada acontecer Quantas Amarok Estouraram o motor Sem nada acontecer Tem Tem Nissan Frontier Zero Tem um vídeo Na internet Rolando aí O cara Tá lá Caminete Não anda Olha O Dário E Fernando Henrique Cara Se vocês não gostam Do Halux Não tem problema Nosso canal É 90% De Halux Vocês fazem o seguinte Vocês podem assistir Outro canal Que gosta de Amarok Tem canal E para todos E para todos Os outros Olha E ficar Na liberdade Tá Agora O que eu faço Sempre é contextualizar Os defeitos Como vocês estão Com a mentalidade Já voltada Contra a Halux E com certeza Vocês devem ter raiva De mim Né Então vocês ficam Falando isso Que a culpa É sempre De alguma coisa Eu Que me lembro Aqui Eu sempre falei Que o Bito Da Halux Não presta O 12 O 12 13 Não presta Eu sempre falei Que o Ajeitor De Halux Não presta Eu sempre falei Que o Ajeitor Quebra muito Que freio Empena muito Sempre falei Isso Nunca disse Que tinha Algum Fator Extra Campo Sobre isso Cara Eu acho Que vocês Estão Com um pouco De má vontade Ao me respeito Da Emel Estão falando De mim Você não conhece Emel 33 anos 33 anos Mas já Com o Relux Entendeu Então pronto Didi Moledo Amarok Desses anos São as mais complicadas Tem problemas Clônicos Dos motores Desses primeiros Anos 11 12 13 14 Dizem Que depois Da 15 Em diante Elas dão Menos Problemas Mas Dão Inclusive Tem história De problemas De motor Até Nas V6 Bomba De alto E Bigos Enfim Na minha Opinião Amarok Só para Fazer Em condições Financeiras Melhor Que a Maioria Compra Zero Roda Três Anos A garantia Fazendo Todas Revisões Com Esses proprietários Nunca Vão Escommodar Proqueiros Você quer um veículo Desse Só dura Dois Anos Ou Entendi Sua opinião Cara Realmente Você já viram Raleux pegando fogo Já viu Você já viu Raleux pegando fogo A Maroc Você já viu A Maroc Já viu um monte Quebrado por aí E aquele Problema Dos primeiros Motor Dela Lembra Lembro Os primeiros Motores Dela Aí deram Desculpa Que fizeram Para o lugar Frio Então Essas Desculpas Que os pessoal Acredita É isso Que é Um carro Bomba Gente Essas Desculpas Que a grande Maioria Acredita Que Não Porque foi Desenvolvido Na Europa Veio para o Brasil Então Gente Por favor Vocês estão Acreditando Encontro Tum lidário Entendeu Então Tá certinho Eu Com a camada Ele tá certo Olha Eu vou Vai chegar Num contexto Aqui De situação Que eu vou Falar de Recompra Da autorizada Que ela vai Chegar Da que é Porque tem A pergunta O briso E hoje O E hoje Vai girar Em volta A Maroc Essas perguntas De hoje Fala aí Vim Mas com todas Essas características Que ele falou Aí Até o maré Funciona Até o maré Funciona Aí Tem um Pessoal Que fala Que as Fábricas Só fazem Veículos Para o Primeiro Dono As Marcas Só fazem Veículos Para o Primeiro Dono O Da garantia Os Três Anos A partir Dali Meu amigo Salve Se quem Puder Só Que eu Digo Para Vocês Os Caras Ficam Falando Que eu Fico Proteina No Haylux Tá Minha Haylux Tem 22 Anos E E O Johnny Comprou O Semi Novo Toyota Um Etios Tá Com Três Anos De Uso E Aí O Carro É Perfeito Eu Tenho Corolla 2002 Com 20 Anos De Uso Anda No Carro Eu Desciso Qualquer Person Que Pronto Vamos Falar De Haylux Quem Quebrar Pô Não Com Corolla O Antigo Eu Tenho Um 2022 Tem Um 2002 Anda Nele É Mesmo Com Os Andados 2022 Então Comforto Por Favor Compre Mas Não Vem Aqui Não Hein Elvis Siqueira Netão E Barulho O que Era Era Na Junta Queimada O Elvis Cara Era Junta Queimada Era Tuxo Era O Próprio Cabeçote Escavando Era Fatores Tivemos Fatores Ali Beleza Mas Basicamente Era Na Junta Vaula Desregulou Fez Um Piseiro Beleza Dilatou Vaula Com Todas As Válvulas Tinha Vaula Desgastada Empenada Com Folga Ah Gente Outra Coisa Eu Troquei O Cabeçote O Pessoal Perguntou Sim O Cabeçote É Novo Tá Não Sei Se Nesse Vídeo Não Ficou Claro Mas O Cabeçote É Novo Beleza E O Barulho Era Dentre Outras Coisas É Junta Também Beleza Elvis Fantomas Anos 60 Ele Cara Que Não Tem Condições Financeiras Para Manter Para Pagar Mano Pessões Preventivas E Mano Corretivas Em Certos Tipos De Carros Esses Sujeitos Bomba Tem Certeza Que São Lascados Financeiramente Eles Sabem Que Não Tem Cacife Mas Temem Que Ele Tem Um Carro Que Eles Não Tem Condições De Descobri 3 Ele Estava Precisando Várias Opções Os Estados Unidos Tem Kits Tal 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 Ou Seja Tomas O Seu Filho Não Tem Condição De Manter O Carro Que Ele Comprou É Isso É Isso Que Se Não De Deixa Subir Comprar Um Carro Como Esse Aí Essa Marca Assim Só Pensa No Primeiro Dono Tomas Cara O Que Você Falou De Colocar A Culpa Nos Donos Na Verdade Na Verdade Não É Porque Que Del Rei Pampo Se Escarra Problema Tanto Assim Monza Não Dá Problema Vamos Carro Mais Bruto Agora Da Nossa HB20 Comprando Um Carro Bom Aqui Onix Pegou Fogo Na Primeira Gera São Verdade Pegou Mas E Você Não Vê Que Essas Desculpas Essas Defesas Que Vocês Fazem Dos Carros Bombas São Juntamente Aquilo Que Caracteriza Como Bomba Sabe Aquela Na Hora Do Ato Da Prisão Que Diz Assim Tudo Que Você Disser Poderá E Será Usado Contra Você No Tribunal Todas As Desculpas Que Vocês Usam Falando Que Determinado Carro Tem Que Escolher Um Mecânico Lá No Alto Tibete Que Ele Foi Treinado Aos Pés Do Cometa Hale Que Passou Usando Uma Vale De Condão E Deu Sabedoria Para Ele Usar Que Tem Que Usar Um Óleo Destilado No Porco Da Índia Que Soltam Leite Específico No Dia Dez De Outubro A Cada Dez Anos Para Gente Você Não Vê Que Essas Complicações De Manutenção E De Peça É Que Fazem O Carro Ser Bomba E Não Explica Por Que Ele Não É Bomba É Isso Que Faz O Carro Ser Bomba Não É As Outras Coisas Como O Cara Acabou De Falar Ali De Veículo Que Veio Para O País Aqui E Não Foi Produzido Para Ca Não É Isso Gente O Carro É Bomba Por Ca Disso Não Compre É O Famoso Resto De Rico Não Compre Compre Ronda 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 Compre Pronto Agora Se Comprou Land Rover Aí Cara Você Não Devia Ter Deixado Aí Você Compre O Carro Vai Capar Ele Aí Vocês Acham Normal Comprar Um Carro Que Você Tem Que Encapar O Carro Tira Suspensão Dele E Bota Suspensão Do Outro Aí Rodou Fica Muito Bom Esse Carro Vai Dar Morando Desgaste Peneu De Estabilidade De Compre Um Hilux Não Hilux Não Compre Amarok Ah Não Aí Não O Inquisidor Dela Toscana Ele Falou Bem Assim Você Parece Um Cara Bastante Plausível Gostei Das Explicações Então Você A Amarok Mais Nova Ou B6 Abraço Meu Amigo Obrigado Pelo Do Gil Cara Eu Só Vou Dizer O Seguinte Existe Uma Cidade A 500 De Sinop De Cuiabá Não Vou Falar O Nome Dela Certo E A Autorizada Volkswagen Desta Cidade Não Recebe Amarok De Entrada É O Que Se Você For Comprar Um Amarok V6 Com Outra Amarok Ele Não Recebe E Mais Pagando 50 mil Amendoza Pela Fipe Eles Não Recebem Não Pega Aí Perguntaram Por que Esse Motor Segundo Me Falaram Esse Motor Dá Muito Problema O V6 E Tem Que Trocar O Motor Que Ele Não Aceita Retifica Tem Que Trocar Esse Motor É 222 V6 Para Fazer Ele Para Fazer Ou V6 Para Fazer V6 Dá 154 Mil Tem Um Vídeo No Canal Esse Vídeo Aqui De Amarok E O Motor Quatro Cilindros Fica 101 Mil Mais Ou Menos Para Fazer Para Fazer Na 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 É Na É Que Eu Gravei Esse Vídeo Do Motor De 142 Mil Puxa Tabela Fit Do Amarok Do Mesmo An 2018 E O Motor É 4 Mil Mais Carro Que A Cota Realmente Claro Aí O Acontece Ele Falou Seguinte Como Aqui É Uma Loja Eu Tenho Que Dar Garantia De Carro Semi Novo Se Esse Motor Estourar É Eu Ter Que Dar Um Motor Novo De Garantia Em Garantia Para Esse Cliente Não Compensa A Compra É Inviável A Compra Ou Melhor É Inviável A Compra No Sentido Comprar Do Cliente Na Caminete É Inviável Recebê-la Como Entrada Ele Manda O Cliente Vender Ela Para Quem Quer Pagar E Aí Pega O Dinheiro Da Entrada Agora Uma Pessoa Agora Uma Pessoa Que Comprou Amarok V6 Vai Lá E Tenta Dar Ela Na Entrada Outro Carro Que Não Recebeu Na Entrada Aqui Citroën Não A Citroën Não Recebeu Citroën Na Comprouso Com 60.000 Km Elas Foram Vender O C4 Lounge Fazer Isso Dar De Entrada Tinha Um Carro Novo Foram Diversas Marcas Ali Sabe Qual Foi Que Valor Dão Menos Do Carro Avaliou Com Menor Valor Citroën A Citroën Avaliou O Próprio Carro Dela Usado Com Menor Valor De Entrada As Outras Marcas Pagaram Próximo Da Se Você Vai Fazer Isso Você Ainda Compra Insite Comprar Um Carro Como Esse Aí Meu Amigo Como Diz Aquele Ditado É Chapéu De Otário É Marreta Né João Ricardo Tive A 2012 Manual Foi A Pior Picape Já Possui Fundiu Com 198.000 Km Só Colocava A Olha Original Não Presta Fora Os Outros Problemas Que Tive Antes Do Motor Fundir Eu Pergunto Agora Para Quem Falou De Manutenção Para Mim João Ricardo Aqui Eu Estou Acreditando Em todos Os Depoimentos Pode Ser Verdade Pode Não Ser Ele Falou Que Tinha Feminete Só Tocava Com Original Fazendo Manutenção Fundiu Com 200 Mil Km 198.000 Fora Os Problemas Que Teve Antes Problemas De Vários Problemas Elétricos Eu Sei De Caso De Amarok Pegou Fogo Deu Partida Sozinha Em Garagem Pegou Fogo Então O Luciano Soares O Nosso Inscrito Com Para Ele Comprou Amarok Ela Pegou Fogo Tem Vídeo Ela Pegando Fogo Vou Voltar Aqui Porque Não Convence O Mas Acontece É Muita É Muita Para Fernalha Você Vê O Motor Da Maroca Você Vê Que Você Vê Que Foi Um Projeto Bem Nas Coxas Bem Mal Acabado Como Diz O Poeta Então Beleza Então Tá Aqui Depoimento De O Ricardo Kellen Sabrina Uma Senhorita Dando Sua Opinião Também Diz Assim Deveria Ser Proibido Fabricar Isso Só Dá Prejuízo A Pessoa Paga Caro E Não Tem Garantia Aí Depois Vem Um monte De Gente Dizendo Que Os Fã Ticos Real Que São Brasileiros Modinha E Eu Sou Modinha Para A vida E Bom Maroc Só Para Os Espertos Sejam Felizes Bom Maroc Caralho Então Cara Então É o seguinte A Karen Falou Para Vocês Ela É Fã Da Hilux Então Vocês Que Compram Maroc Compram E Sejam Felizes Vocês Espertos Pronto Claro Modo Irônico Ativado Certo Gente Eu Estou Mostrando Para Vocês Mostrei Aqui Enfim Enfim Cara Vamos Vamos Continuar Leonardo Andrade Amarok Só 17 Para Frente IV6 O Resto É Ref Tabalei Com Cisionária Fugues Por Tempo Lá Nem Pegava Amarok Em Troca Amarok 2015 Para Trás E As Primeiras São As Mais Problemáticas O que Acabei De Falar Aqui Mais Uma Não Pega Na Troca Gente A Volkswagen Não Pega Amarok Na Troca Aqui Não Pega Nem A V6 Por Do Motor Aí Gente O Motor V6 É Bom É Bom Por Que A V A V A Tira Ele De Linha Se É Tão Bom assim O Motor Da Hilux De 97 A 2015 É O Mesmo Motor Com Atualizações Com Atualizações O Motor 1KZ 1KD 2KD É Da Mesma Família O Bloco É O Mesmo Eu Pergunto Por Que Esse Motor Do Modulo Garboso Fiu Quantos Anos Em Linha E Assim Sucessivamente Gente Mais Eu Não Estou Aqui Betendo Pau Na Amarok Não É Isso Eu Estou Falando A Verdade Eu Me Pergunto O que Acontece Aqui Ninguém Arruma Aqui O que Você Vai Nas Oficinas Toda Oficina Tem Amarok Lá No Canto Abandonada Lá Por Que Ninguém Te Contou Você Viu Eu Vi Faça O Seguinte Pega O Costume De Olhar Nas Oficinas E Olha Lá Dentro Sempre Tem Um Carro Francês Um Amarok Um Fit Jogado Lá No Fundo Um Carro Portado Um Audi Velho Alfa Romeu Esses Carros Tem Sempre Tem Lá Jogado Lá Sempre Tem Lá Esperando E É Coleção Do Dô Da Oficina Então Essa Caminete Do Víde Da Polêmica Toda O O Cara É Do Três Aplicativo Amigo Nosso Aqui Comprou Cuida Da Caminete Faz Troca De Óleo Claro Faz Uma Manutenção Razoável Não Faz Aquela Manutenção Com Óleo Original Faz O Óleo Que Serve Ali Óleo 530 De Amarok Tudo Tem Problemas Jogava Fora Funde Motor Tricou Cabeçó Tem Tudo Com A Troca De Óleo Certinha É No Caso De Água Aí Qual Por Que Tem Problema Ninguém Sabe Marca RSTEC Socorro Netão Como foi Dido No Vídeo O Modelo Mais Antigo Como Minha SW4 93 Usa Termostática De 88 Graus Teria Alguma Cobertura Mais Baixa Pois Como A Temperatura Já É Alta Quando Pega Alguma Serra Ou Esforço Maior Ela Passa A fase De O Machadilio Cara Eu Te Aconselho De Carro Radiador Como Eu Fale Para Você A Função Do Radiador É Resfriar Água E Quando Você Está Com Esse Déficit De Refrigeração De Arrefecimento Que É O Caso É Pro Radiador Microfuro Não Funciona Perfeitamente E Quanto A Válula Termostática Se Eu Não Me Engano O Diâmetro Das Válvulas De Hilux São Mesmo Você Pode Botar Essa Válvula Na Turma Na Sua Entendeu Pode Colocar De 71 Graus Aí Eu Vou Ver Se Eu Consigo Pegar Uma Válvula De Garbosa E Acho Que Usada Dos Bites Ficou Ali Vou Ver Se Medir O 30 Anos De Us 29 Anos De Uso O Que Ele Tem É Que As Canaletas Elas Vão Obstruindo Com A sujeira Com Tempo Aí Ele Perde O Poder De Arrefecimento Pela Circulação Fica Muito Restrita E A água Não Resfria De Maneira Adequada Então Primeira Coisa Mexer No Radiador Beleza O Silveira Falo Por Experiência Recebemos 18 Amarocs Para Us No Trabalho Fundiram Todas Antes De 200 Mil KM Duas Antes De 150 Mil O Silveira Oficial Da Polícia Civil Do Paraná De Curitiba Já Veio Dois Anos Seguindo Fazer Revisão Conosco E Ele Já Contou Essa História 18 Amarocs Todas Fundiram Ah Neto Mas O uso Da Polícia Civil É Brutal Então Bota 18 Hilux Lá Quero Ver O que Acontece Vai Lá Na Conta Do Meio Vou Lá Na Conta Do Johnny Aqui Essas 18 Hilux Gente Tá Aqui Amarocs Sabem Eu Tô Falando Que Foi Polêmico E Recebi Mensagem No Whatsapp E Ameaça Choro Não Mostrei Só No Vídeo Que Aconteceu Só Isso Mostrou O Vídeo Um Vídeo Você Compra Um Tênis Hedreizinho Entendeu E Quando Chega O Cara Te Entrega Um Hedreizinho Azul Aí Você Briga Com Carteiro Com Entregador Da Entomenda Ele Tem Culpa De Alguma Coisa Não Por Que Não Tem Só Tá Entregando Exatamente O Pessoal Fica Brigando Eu Só Tô Mostrando A Camionete Eu Só Mostrei Gente Vocês Tão Brigando Com Com Carteiro É Verdade Não Tem Como É Você É Fanboy De Haylux 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 Tem Sempre Um Porém Haylux Tem Sempre Um Porém Thiago Nadal Me Tira Uma Dúvida Por Gentileza Tem Uma Parreira Esporte 3.5 V 6 2008 Quais Olhos Ruídos Devo Ter Cuidado Trocar Com Certas Irregularidades Sou É Difícil Contrar Conteúdo Desse Modelo De Camionete Grato Ô Thiagão Beleza Eu falei Que ia Responder Sábado Né Então Cara Seguinte Essa Camionete Que Veio Uma Só Aqui Uma Vez Veio Duas Na Verdade Tem Vídeo No Canal Dela Tem Um Vídeo De Uma Dakar Que Todos De Maneira Meio Que Forma Universal Que É Óleo Motor Coloco Especificado Troca Com 5.000 Km Óleo De Câmbio Troca Com 50.000 Óleo De Traseiro Você Olha Do Dianteiro Você Olha A Transferência Aditivo Do Radiador Você Vai Trocar Com 50.000 Também Óleo Direção Hidráulica Que É Bem Esquecido Troque Óleo Do Freio Troca Uma Troca Total De Na Faixa De 50.000 Sempre O Do Motor Que Eu Falo Com 5.000 Tá E Falando Em Arrefecimento Que Ele No Vida Bom De A Garbosa Se Tudo É Certo Vai A Amanhã Se Tudo É Certo Eu Não Sei Se Vai Amanhã Eu Arrefecimento Na Bom Da Garbosa Vocês Vão Ficar De Cara Como Diz Não Acredito Nisso Pois É Inclusive Talvez Hoje Eu Tenho Na Casa Do Irmão Que Ele Fez Jantar Lá Pra Gente Vai Eu Mesmo Lá Eu Ia Editar Esse Víde Hoje À Pra Pular Eu Vou De Uma Comunidade Não Eu Tenho Que Fazer Sábado E Sábado Domingo Final Semana Eu Tenho Amanhã E Sábado Ou Sábado Tarde Do Amanhã Manhã Eu Mando Na Sexta Feira De Manhã Eu Mando Um Short Explicando Isso Beleza Ontem Né Que Eu Tô Falando Sábado Ontem Mas Enfim Vamos Logo Beleza Tiago Nadal Vem Naquela Lupinha Ali Que Você Abre A Página Inicial Do Canal Pelo Desktop Pelo Computador Vai Ter Assim Início Vídeos Playlist Comunidade Canais Sobre Tem Uma Lupinha Clica Nela E Escreve A palavra Chave Ali Pós Compra Aí Vai Ter Vários Vídeos De Revisão Pós Compra As Revisões Pós Compra É Aquele Que O Serviço Indicado Fazer Quando Você Washington Casimiro Se não me engano Acompanha o canal Se não me engano Acompanhando o canal São 3 motores de Hilux Contra 1 de Amarok Inclusive a última Uma Hilux 2017 Ou seja O Washington Também não gosta De Hilux Ou não gosta De Hilux Acho que Eu não gosto De Hilux Muito bem Washington Casimiro Você esqueceu De fazer Uma conta Chamada Proporcionalidade Nessa equação Você tem que pegar Quantos vídeos De Hilux Que tem De revisão Neste canal Versus Quantos vídeos De Amarok Tem Vezes O número De motores Que você vai ver E veja A porcentagem Se você colocar O número De vídeo Que tem de Hilux Contra 3 motores E o número De Amarok Contra 1 motor Mas são 2 motores Tem um Do nosso inscrito Esse vídeo Aqui ó Montagem motor De Amarok Então são 2 motores Você vai ver Que vai dar Na faixa De 30 40% Esses 2 Motores E de Hilux Vai ficar Na baixa Menos de 5% Entendeu Não pode É que nem O pessoal Fala bem assim É a melhor Que a minha net Que tem É a Nissan Frontier Porque Eu quase não vejo Ela aí Fazendo revisão Quase não tem No mercado Quase não tem No mercado Quase não tem Pronto Tá aqui o mesmo Falou De onde falou Aí eu falei Um dia Você sabe Existe uma caminheta Da Plutus Sabia disso Olha aqui Deixa eu contar A cada A cada 10 relux Tem duas baratas Então Olha só Que legal Olha ela aqui Efa Plutus Eu falei Para o pessoal A melhor caminheta Então é a Efa Plutus Veio uma só Aqui em 20 anos De oficina Veio uma aqui Essa é a melhor Que tem Não é não Que coisa horrorosa Então gente Esse negócio de falar Que porque Tem pouco É melhor Não consegue Você tem que olhar O mercado Quantas caminhetas Dessa marca Estão no mercado Vezes o número De motores Pronto Ainda mais Aqui nessa região Ainda mais Que na região Olha Igual o pessoal Falou já Os RTC Que eu faço Dentro da cidade A maioria das caminhetas É de Hilux O pessoal Que vem visitar Nós de fora Fala Cara De cada 10 caminhetas 7 é Hilux E as outras 3 Tem duas Amarok Para não jogar uma Não Acho que é 20 Inclusive Cada 20 Amarok A mais próxima Da Hilux É S10 E a segunda É a Triton Aí depois Vem as outras Gente Mostrando pra vocês Aqui Sereogueros Pessoal Realmente cisma Com o nosso canal O nosso canal Gente Eu já falei mil vezes O Peirão me conhece Há 30 anos Eu trabalhei na Toyota A gente começou Com oficina especializada Toyota Portanto Vai ter mais Hilux Aqui mesmo Aí como O negócio foi crescendo Tivemos de aumentar O nosso portfólio De marcas atendentes E hoje viramos Dar uma oficina 4x4 Mas o nosso grande Público É Hilux Beleza? É o M&M Hilux e Toyota E Toyota Etch Corolla Enfim É verdade E desta maneira Nós encerramos mais um Ou melhor Encerramos o primeiro Pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Johnny Ah Já acabou Já acabou Now the world Eu falei para você Gente Claro Cada um Siga a sua vida Ele pega a obra Até na África Você foi num dia Né África Venezuela África Venezuela Argentina Foi até na África Montar silo Peru Ele roda o mundo Montando esses Silo e secadores Para a soja Exatamente Armazenados de grão Pronto Precisou de qualquer dúvida Você fazendeiro do canal Quer saber Fala com o Mason Johnny Qualquer coisa Me manda o zap Dê os contatos No canal Eu passo contato dele Se você quiser Contratar o Silvio Beleza Guerreiros Então família É o nosso maior patrimônio Sempre disse isso Para vocês Você sabe que esse canal É um canal família E pregamos esses valores Show de bola Guerreiros Portanto é difícil Se avisar num vídeo Que esse vídeo vai atrasar É meio complexo Meio comédia Você avisar no vídeo Que ele vai se atrasar Tem que avisar antes Mas eu acho Que esse vídeo Irá ao ar No domingo De manhã Beleza Obrigado do compromisso Que eu tenho hoje à noite Hoje à noite Seria O momento De editar esse vídeo Que não será mais Beleza Vamos terminar então Isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Ó Pessoal Lamarok aí Não fica com a revidinha Não Ô Alex Árdio Não fica brabo não Tá Ô Dario Não fica brabo não Pessoal Vamos ficar Vamos ficar amiguinho Vamos ficar Todo mundo junto Show de bola Valeu pessoal Tudo de bom para vocês Fiquem com Deus Guerreiros Domingo não tem vídeo A carboata ainda não ficou pronta Guerreiros Não tem Não vai ter Guerreiros Não vai ter Guerreiros Guerreiros Domingo não tem vídeo Ah Vai Pera aí Eu vou fazer assim Começa Tô rindo Olha pra câmera Tô rindo